Olá galera do canal de GameSbr, Caio aqui E galera, dessa vez eu não vou poder estar trazendo minha gameplay de dia Desculpem É porque eu acordei tarde e hoje eu tenho muito para casa, vocês podem ver o que eu estou fazendo É isso que eu queria falar pra vocês Que de manhã eu não vou poder trazer Mas a noite eu chamo o Vitor pra fazer o kiss up Hoje a noite, ainda tá galera Eu prometo que saio Se não sair do mesmo jeito, deixa eu falar aqui Se inscreva aí embaixo Desculpa mesmo Porque eu não fiz isso Mas é isso que eu queria falar galera Então eu vou continuar fazendo aqui E daqui a pouco eu volto pra vocês, tá? Você tem que colaborar Você tá bravo Você colabora comigo Tira o sete Põe ué Fica o quê? Fica o quê? Fica R7 Manda o aviso lá Padre se prepara Tirar o pé do chão Falou galera Passar o pé do chão Eu quero E��anô Dentí E aí